Informação de Hato Rússia, Secretaria de Estado de Igualdade e Inclusão, Maria da Fonseca, Monteiro e Palácio Governo. Governante de Hato Rússia, durante o estado de emergência, Secretaria de Estado de Igualdade e Inclusão resiste a caso de violação a soro feto luboquida, mas, quando o acaso de aceito sexual acontece em cada bairro, ela consegue resistir também o atendimento de Polícia Nacional Timor-Leste. Nós estamos, antes do estado de emergência, estamos a fazer um atendimento de prevenção no combate à violência neném, que é a lei contra a violência doméstica, que é o uso de atendimento de casos de violência doméstica no gênero. Nós estamos a fazer uma revisão de prevenção, mas precisamos de uma lei para a violência. E nós temos que fazer uma revisão de prevenção, e nós temos que fazer uma revisão de prevenção, e nós temos que fazer uma implementação de prevenção. Enquanto a Secretaria de Estado de Igualdade e Inclusão continua buca informação, com a nova vítima cirana bem a maqueta em violação. Jacinta Gonçalves Ferdi Soares, Xiamen.